Andaram a brincar ao carnaval? Ou acho isto ridículo? Rui Sinel de Corvos. Disparem todas as direções. Pau! Hã? Uma só vê? E nem as criancinhas se escapam. Estou desejoso de ter filhos, eu. Desejoso. A roleta é russa. Ainda ontem tracei uma casada. O humor é certeiro. Ia ser chato estar dois minutos a olhar para uma cara que só muda quando vai a recalcção. Até tiranóduas. Chega desta palhaçada. Não contem comigo para esta palhaçada.